Um dia minha mãe me disse Você já é grande e tem que trabalhar Naquele instante aproveitei a chance E vi que eu era livre para me virar Fiz minha mala, cobrei a passagem O tempo passou depressa e eu aqui cheguei Passei por tudo que é dificuldade Me perdi pela cidade, mas já me encontrei Domingo boto meu pijama Deito lá na cama para não cansar Segunda-feira eu já tô de novo Atolado de trabalho para entregar Na terça não tem brincadeira Quarta-feira tem serviço para terminar Na quinta já tem hora extra E na sexta expediente termina no bar Mas tenho sábado inteiro para mim mesmo Fora do emprego para me aprimorar Sou easy e eu não entro em crise Tenho tempo livre para me trabalhar Um dia minha mãe me disse Se você já é grande e tem que trabalhar Naquele instante aproveitei a chance E vi que eu era livre para me virar Fiz minha mala, cobrei a passagem O tempo passou depressa e eu aqui cheguei Passei por tudo que é dificuldade Me perdi pela cidade, mas já me encontrei Domingo boto meu pijama Deito lá na cama para não cansar Segunda-feira eu já tô de novo Atolado de trabalho para entregar Na terça não tem brincadeira Quarta-feira tem serviço para terminar Na quinta já tem hora extra E na sexta expediente termina no bar Mas tenho sábado inteiro para mim mesmo Fora do emprego para me aprimorar Sou easy e eu não entro em crise Tenho tempo livre para me trabalhar Mas tenho sábado inteiro para mim mesmo Fora do emprego para me aprimorar Mas tenho sábado inteiro para mim mesmo Fora do emprego para aproveitar Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Quinta-feira, sexta-feira para me sustentar Mas tenho sábado inteiro para mim mesmo Fora do emprego para me aprimorar Fora do emprego para me aprimorar Fora do emprego para comemorar Fora do emprego para aproveitar Fora do emprego para trabalhar Para trabalhar